Hoje eu vim falar sobre o tio Campari, tio, tio da suquita, agora tem o tio Campari. Gente, eu tava vendo aquela criatura, é feio, é feio, né? Além de feio, é chato, é entojado e bebe Campari. Começa que Campari é bebida de pobre, né? Aí ele se diz que ele é bem sucedido, que ele tem dinheiro. Aí a gente veio saber que ele pegou 4.500 reais na pandemia de auxílio emergencial. Ué, mas ele não tem dinheiro? Até onde eu sei, auxílio emergencial é pra quem não tem dinheiro. Quer dizer, isso é uma coisa interessante que acontece na internet, né? E eu vejo muitos casos assim. Pessoas que adotam um personagem, é um personagem, uma coisa que não existe. E normalmente são os migtols, porque eles falam que eles têm dinheiro, que eles são super bem sucedidos, mas o português deles é péssimo. Como se fala, é impossível uma pessoa ser bem sucedida com esse português. Porque uma coisa é você cometer um erro ou outro no português. A nossa língua é difícil mesmo, a gente acaba muitas vezes errando. Outra coisa é a pessoa escrever extremamente errado e falar extremamente errado, se expressar de uma forma que chega a dar vergonha alheia. No caso específico da pessoa em questão, ele chegou a ameaçar uma atriz, né? Ele falou processo ou bala quando ela fez uma sátira com relação a ele. Ou seja, dois pesos, duas medidas. Ele se acha no direito. Eles se acham... Eu vou até generalizar aqui. Eles, né? Os migtols, red pill, se acham no direito de disseminar ódio contra as mulheres. Mas quando alguém faz uma sátira, como eu já fiz lá em 2019, eu fiz um vídeo chamado Big Toa Farsa. Nossa, eles ficaram muito revoltados, muito. E ele falou pra ela, né? Ou você tira isso que você colocou, ou vai ser processo ou bala, né? E depois ele tentou dar um veja bem pra dizer que bala não era questão de bala de revólver, né? Não é aquele que tava ameaçando matá-la. Não, não é isso. Era segue a vida. Imagina, todo mundo entendeu que ninguém é burro, né? A gente tem cérebro, todo mundo pensa, todo mundo lê, né? Todo mundo entendeu. A gente sabe interpretar perfeitamente um texto. E, na minha visão, esse grupinho, porque é um grupinho, né? Na minha visão, o Ministério Público deveria fazer uma intervenção nisso. Porque, da mesma forma que é considerado crime, né? Preconceito racial, xenofobia e etc. A disseminação de ódio contra um gênero também deve ser considerado um crime. Isso é muito sério. Então, eu não acho que seja apenas uma liberdade de expressão. Isso, de fato, esses canais, eles disseminam o ódio, pregam o ódio, até pela forma como eles se referem ao gênero feminino. O que eu mais observo com relação a isso? Vou fazer uma comparação aqui. As pessoas podem ter diversos tipos de desvios mentais, tá, gente? Diversos tipos de psicopatologias. Alguns tipos de psicopatologias, elas provocam alucinações. As pessoas alucinam. Então, por exemplo, se você pegar o Henrique Cristo, Henrique Cristo, Henrique Cristo, Henrique Cristo, ele acha que ele é a reencarnação de Cristo. Então, ele coloca aquela roupa e ele vai fazer aquela encenação e tal. Então, o que a gente percebe? Que ele alucina. Porque isso não tem qualquer fundamento nem nada disso, né? Então, chega a ser motivo de piada porque a pessoa está tendo uma alucinação. É um surto divino que a gente chama na saúde mental. No caso dos miguitos e red pills, é a mesma coisa. Eles passam por um surto, por uma alucinação. E eles, o que acontece? Eu estou nesse surto, nessa alucinação. Por quê? Porque eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Eu me revoltei com a vida. Eu me revoltei. Normalmente, existe uma revolta muito grande com a figura materna. Em sua grande maioria, são meninos extremamente jovens. Não são adultos. Adulto é um ou outro. A grande maioria são jovens. Então, são jovens que não souberam lidar com a rejeição, sendo que todo mundo é rejeitado nessa vida. Todo mundo. Até Gisele Bündchen já falou que ela não foi rejeitada. Então, todo mundo é rejeitado. Então, a pessoa não sabe lidar com isso. Muitas vezes, existe uma revolta com o sexo feminino por conta da mãe ou por conta do pai. Então, eles se revoltam. Então, vamos supor, aquela mulher que sempre apanhou do pai. Então, de repente, por ele se revoltar vendo a mãe apanhar, ao invés de ele se revoltar contra o pai, ele se revolta contra a mãe. Isso pode acontecer. Ou ainda, a mãe, de repente, por trabalhar o dia inteiro, se matar de trabalhar para tentar dar uma vida boa para ele, muitas vezes ela não consegue dar aquela atenção 100% que ele acha que ele merecia. Ou eu acho que a minha mãe não me amou do jeito que eu queria que ela me amasse. Então, eu crio uma raiva da mulher, daquela figura feminina. Qual que é a primeira figura feminina da vida dele? É a mãe. Então, ele vai se revoltar contra isso. Aí, o que acontece? Hoje em dia, qualquer idiota na internet tem voz. Qualquer um. Eu posso chegar aqui e falar qualquer coisa. Eu sou milionária. Porque eu aplico na bolsa e fico riquíssima. Porque eu tenho 20 anos e sou milionária. Eu posso falar o que eu quiser. Então, assim, a internet deu voz para as pessoas, inclusive pessoas em processo de alucinação. Então, você me pergunta, Fernanda, você se incomoda com essas pessoas, com esse grupinho? Nem um pouco. Inclusive, essa atriz, ela recebeu essa ameaça dele. Eu posso afirmar aqui para vocês que eu recebo uma média diária de 200 ameaças por dia. 200 ameaças por dia. Por isso que teve um dia que eu estava indo para a academia e eu estava passando por uma praça e eu estava sozinha. E eu brinquei e falei, olha, miguito, eu estou sozinha. E até um menino, acho que é Diego, Diego, ele falou assim, você não esquece os miguito. O que tem a ver você falar isso? É porque, na verdade, você não sabia que eu recebo uma média de 200 comentários aqui no canal, de mensagens direcionadas à minha pessoa de ameaças. Ameaças de todos os tipos. Então, isso é uma coisa que eles fazem. Obviamente, você fala, Fernanda, por que você não denuncia? Eu vou denunciar 200 pessoas ao dia? E outra, eles não têm dinheiro. Então, assim, eu vou processar para quê? Se nem dinheiro vai ter para me pagar. Então, não vale a pena. Então, a esperança é que o próprio Ministério Público comece a bloquear esses canais, comece a chamar essas pessoas para serem interrogadas, comece a enrolhar isso numa outra perspectiva, porque, de fato, isso é um problema de saúde mental, tá? É isso que eu considero, um problema de saúde pública, saúde mental dessas pessoas. Essas pessoas precisam ser acompanhadas. Então, essa pessoa do Campari, você percebe claramente no discurso dele que ele não está no juízo perfeito, ele não está bem. É uma pessoa que, assim, as coisas que ele fala são tão absurdas que você percebe que a pessoa está em processo de alucinação profunda. De fato, precisa de uma ajuda psiquiátrica, uma ajuda de algum profissional da saúde, porque não é normal isso. Assim, o normal, eu acho assim, cada um pode fazer da sua vida o que bem quiser, tá? Então, ah, eu não quero casar, eu não quero ter filho, eu não quero, eu não gosto, eu acho que o casamento prejudica o homem. Veja, é a sua cabeça, você pode pensar e você pode ser aquilo que você quiser, tá? Aliás, sempre existiram homens que não queriam se casar, que queriam ficar solteiros. E está tudo bem, né? Aqueles solteirões convictos. Está tudo certo. O que não dá é se juntar num grupinho para ficar xingando mulher, para ficar ameaçando mulher, para ficar depreciando mulher, né? Ah, é porque mulher depois dos 30, dos 35 anos já não serve para mais nada. Te juro, me dá vergonha alheia a escutar uma pessoa falando isso. Como se fôssemos, nós mulheres, fôssemos apenas um vaso no canto de uma sala. É patético, é ridículo. Isso é coisa de quem está com um problema sério. Então, eu fiz, na época, um vídeo chamado Migtol, A Farsa, e é uma farsa, porque todo mundo, na vida, a grande maioria, quer se relacionar, quer se realizar afetivamente. E todos eles, principalmente que estão aqui no canal, eles estão desesperados para alguém olhar para eles e falar até que você é bonitinho. Eles estão assim, eles estão desesperados a esse ponto também. Não é só mulher, homem também. Então, de repente, eles encontraram pessoas que não estão no seu juízo perfeito e que falam coisas que talvez os confortem. Então, por isso que eles acabam seguindo. Agora, vou confessar aqui para vocês, eu atendo muito o Migtol em consultoria. E eles vêm conversar comigo. Então, aquilo que eu estou falando aqui não é do meu acho de cabeça. São palavras deles próprios. Eles vêm me contar a história deles. Eles vêm me contar a história de sofrimento, de rejeição, de não aceitação. Eles me contam. Então, isso fica muito claro para mim. Agora, eu acho engraçado. As pessoas confiam em qualquer coisa que os outros falam na internet. Tem gente que só você bateu o olho, você sabe que de bem sucedido não tem nada. Do jeito que fala, você já sabe. E eles acreditam. Tem uma série muito interessante na Netflix, eu convido vocês a assistirem, chamada Inventando Ana. E o Inventando Ana retrata exatamente o que acontece com a internet. As pessoas criam um cenário, as pessoas criam uma história que, na verdade, não são elas. E as pessoas acreditam. Assistam. Compare com os personagens que vocês estão acostumados a verem aqui na internet. Vejam se eu não tenho razão. Um beijo.